extremamente tremendo. Já perguntei para o pastor se isso acontece todas as vezes, ele disse que sim. Não tem como fugir. Vamos abrir a Palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9, de 9 a 14. A parábola do fariseu e publicano. Vamos continuar nossos estudos nas parábolas de Jesus. Estamos quase terminando. Se eu não me engano, falta essa e mais outra. Então, Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Eu vou ler, e mesmo assentados, mas com toda reverência, nós estamos diante da Palavra do Senhor. Diz assim. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos por esta tarde, por este dia, obrigado porque é um dia separado em que crentes de todo o mundo oram ao Senhor, louvam o teu santo nome, a salvação em Cristo Jesus. Te pedimos, Deus, que o Senhor seja conosco nesta hora, que o Senhor nos dê paz de espírito, que possamos acolher a tua palavra com mansidão. Pai, este aqui é o teu povo, este aqui é o teu livro, e eu estou nas tuas mãos, Senhor. Então, que o Senhor nos use, que o Senhor seja glorificado aqui. Possamos ver a graça, a misericórdia, a salvação, a glória do Senhor Jesus Cristo brilhando nas Escrituras, Deus. Eu que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Você já passou vergonha? Claro, né? Foi mais uma afirmação do que uma pergunta. De repente, você falou a coisa errada no lugar errado para a pessoa errada, e aí depois ficou com aquele desejo louco de que o chão se abrisse e te engolisse. Certa vez, eu estava na feira dos importados, a minha cara fica meio quente quando eu conto essa coisa, e aí eu estava lá com o meu pai e o sistema de som de lá começou a chamar para uma pessoa. Joana, favor comparecer à barraca principal. Joana, favor comparecer à barraca principal. Joana... E aí ficou repetindo várias vezes. Eu tenho a impressão que essa mensagem ficou repetindo uns 30 minutos até que eu falei Nossa, mas até agora Joana não compareceu na barraca principal. Aí a mulher do meu lado Oi, eu sou a Joana. Onde fica a barraca principal? Ai, adolescentes, cuidado com a língua de vocês. É claro, em algumas situações que a gente passa vergonha e tal, a gente ri depois. Mas e quando você erra feio com alguém? De repente você ofende, machuca, magoa a pessoa, o relacionamento é abalado, é quebrado, e depois você fica com aquela sensação que você não tem nem coragem de olhar na cara da pessoa. Invariavelmente, nessas situações, a gente pensa o que eu posso fazer para reatar esse relacionamento? O que eu posso fazer para conseguir ou merecer o perdão dessa pessoa? Como é que eu posso compensar a dor que eu causei? O que fazer para reconciliar-se com a pessoa? Claro, a orientação bíblica é pedir perdão e, no que for possível, reparar o dano. Mas esse sentimento de vergonha é ruim. Aquela sensação que você é inaceitável, você se sente exposto, humilhado, geralmente envolve culpa também. Vem aquele peso no coração, aquela declaração ferindo a sua consciência, você é responsável pelo que você fez, você errou, você pecou. E diante de Deus? O que fazer quando a gente sente vergonha e culpa diante de Deus? Quando a gente tem convicção de que ofendeu ao próprio Deus? O que fazer para reconciliar-se com Deus? Como reatar esse relacionamento? Como ser aceitável diante de Deus sabendo que você pecou? Será que você faz alguma coisa para merecer o perdão de Deus? Jesus estava indo aqui até Jerusalém para morrer pelos nossos pecados. E aí Lucas narra que, durante essa viagem, Jesus responde vários questionamentos e conta várias parábolas. E na parábola anterior, que a gente leu anteriormente, capítulo 18, versos 1 a 8, Jesus nos ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, no domingo passado, fomos lembrados de como orar. A oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, é um excelente modelo de oração. Aprendemos também que a oração não é opcional para o crente. É um dever, é um mandamento, uma obrigação que se torna prazerosa quando somos perseverantes nela e Deus responde as orações dos que creem nele. Agora, aproveitando o assunto da oração, Jesus conta uma parábola na qual há duas pessoas orando. E nessa parábola, ele ensina que não adianta orarmos se não estivermos em uma disposição correta diante de Deus. Como assim? A gente tem que orar em pé, com a cabeça baixa, batendo no peito? Será que a gente tem que fazer alguma coisa para que Deus nos aceite ou que aceite a nossa oração? Hoje nós vamos ver que Deus justifica um pecador somente pela fé, sem as obras da lei. Jesus ensina aqui a doutrina da justificação pela fé somente. E o sermão vai ter um ponto, que é justamente esse, a doutrina da justificação pela fé. E essa doutrina é importantíssima, é simplesmente o coração do Evangelho. Ela é tão essencial que João Calvino disse que a justificação pela fé é o ponto sobre o qual a religião cristã se sustenta. Martinho Lutero disse que essa doutrina é o artigo pelo qual ou a igreja se firma ou ela cai. Sem a justificação pela fé, não existe cristianismo. Hoje à tarde, naquele programa Esquenta, uma bobagem incentivando o sincretismo religioso e o povo naquele discurso batido. Não, a essência de toda religião é a mesma. É amar o próximo, é se preocupar com os outros, é ser tolerante, é ter fé, não importa em que você tenha fé. Talvez isso possa ser verdade em outras religiões e mais verdade ainda nessa religião secular sem compromisso com Deus em que o povo acredita. A essência do cristianismo, no entanto, a mensagem principal do Evangelho que Jesus Cristo pregou, não tem nada a ver com isso. O coração do Evangelho é a justificação pela fé ou como você é considerado justo diante de Deus. E é isso que a gente vai ver hoje. Veja aí no verso 9 que a parábola é direcionada a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. O objetivo da parábola, então, é repreender esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa. Eles são orgulhosos, eles são cheios de si, cheios das suas próprias realizações e são também arrogantes. Eles se acham melhores do que os outros e os desprezam. E Jesus vai detalhar essas atitudes aí com o exemplo do fariseu. Então, vamos entrar agora na parábola lendo o verso 10. Vamos todos juntos. Um, dois, três. A parábola, então, começa com dois homens subindo ao templo com o propósito de orar. Eles estão subindo porque o templo ficava no monte. E aí as pessoas podiam ir até lá em qualquer hora para fazer as suas orações particulares. Mas havia horários para as orações públicas também, que eram as nove horas da manhã e as três horas da tarde. Talvez seja essa situação aqui. Os dois estão indo no mesmo momento porque estavam justamente na hora do culto, na hora das orações públicas. A parábola, então, começa com uma cena bem natural em Jerusalém. Homens estão subindo ao templo para orar. Um desses homens era fariseu. E naquela época havia alguns grupos religiosos, grupos políticos, como os fariseus, saduceus, zelotes, erodianos, etc. Esses nomes a gente vê nos evangelhos. Os fariseus, que significa provavelmente separados, formavam um grupo religioso caracterizado pelo zelo na obediência às leis do Antigo Testamento. Só que, mais do que isso, eles davam muita importância às tradições orais que surgiram de interpretações das leis do Antigo Testamento. E, nos evangelhos, a gente vê Jesus combatendo essas tradições antibíblicas algumas vezes. Por exemplo, lá em Mateus 15, alguns fariseus perguntam para Jesus, por que transgridem os teus discípulos à tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. No Antigo Testamento, o ritual de lavar as mãos antes de comer era exigido somente dos sacerdotes, quando eles iam comer aquelas comidas sacrificadas que eram destinadas para eles. Mas, para evitar de serem impuros, os escribas e os doutores da lei entenderam que isso se aplicava também para todo mundo. Isso era a tradição. Então, para os fariseus, lavar as mãos antes de comer não tinha muito a ver com higiene, mas era um ritual de purificação. Se você comesse sem lavar as mãos, a impureza de fora poluiria o seu interior. Você correria o risco de se tornar impuro. Aí Jesus explica, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai pela boca, isso sim contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, etc, etc. Jesus está falando, o pecado não vem de fora de você, ele sai de dentro de você. Então, a gente vê nos evangelhos que os fariseus eram homens respeitados e eram considerados piedosos pelo povo e eles se consideravam muito piedosos, mas essa piedade era exterior, era casca. O interior deles precisava de limpeza. Eles se mostravam muito santos, muito puros, mas eram pecadores como qualquer outro. O segundo homem é um publicano e os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos. Então, para os judeus, os publicanos eram traidores por estarem servindo a um império que oprimia Israel. Eles eram considerados as pessoas mais baixas entre os judeus, dentre os ladrões e as prostitutas. E a fama dos publicanos era de que eram corruptos. Eles cobravam do povo mais do que deveriam e embolsavam. Hoje a gente não vê tanto isso, não é? E aí, pelo que a gente vê nos evangelhos, essa fama tinha sua razão de ser. Por exemplo, em Lucas 3, 12, diz que alguns publicanos foram até João Batista para serem batizados e perguntam para ele, mestre, o que havemos de fazer? E aí João Batista responde, não cobrem mais do que o estipulado. Zaqueu, que a gente leu anteriormente no culto, chefe dos publicanos, depois que se converte, promete restituir até quatro vezes mais o dinheiro que havia roubado. Os publicanos, então, eram mal vistos pelos judeus e, óbvio, eram muito mal vistos pelos fariseus. parece que eram dois grupos que não se misturavam, que não se bicavam. Nós vemos nos evangelhos também os fariseus perguntando para os discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Quando os fariseus viam Jesus, eles diziam, olha lá, o amigão de publicanos e pecadores. Os fariseus, então, quando ouviram a parábola, já deveriam ter torcido o nariz. Oi? Um publicano indo para o templo orar? Então, veja que Jesus reúne aqui na parábola duas figuras opostas. Um fariseu, símbolo de alguém piedoso e respeitado pelos outros, e um publicano, símbolo de alguém pecador e odiado pelos outros. Agora, Jesus vai descrever o fariseu orando. Verso 11. Um, dois, três. dizem que o fariseu, então, está posto em pé, que era a posição normal de oração, e, geralmente, se olhava para o céu também, o que era normal. Então, até aqui, é tudo tranquilo. Mas diz também que ele orava de si para si mesmo. E aí, existe uma dificuldade em traduzir essa frase aqui, porque, no idioma original, ela pode ser entendida de quatro maneiras. Como se o fariseu estivesse sozinho, separado das outras pessoas, e isso ressaltaria o desprezo que ele tinha pelos outros. Pode ser também que ele orava de forma silenciosa, ele orava no seu íntimo, no seu coração, ou que ele dirigia a oração para si mesmo, ele estava conversando consigo mesmo, ou também que ele orava a respeito de si mesmo. Se você tiver uma tradução da Bíblia diferente do que a gente usa, da revista atualizada, pode ser que você encontre alguma dessas quatro possibilidades. Seja como for, parece que o Senhor Jesus aqui está dizendo que já tem alguma coisa errada na maneira como o fariseu ora. Aí vem a oração dele. Ó Deus, graças te dou. Pronto. Essa daqui vai ser a única referência a Deus na oração. A partir daí é uma lista de conquistas pessoais. Ele agradece a Deus porque ele não é como os demais homens. Quais homens? Os roubadores ou ladrões, os injustos, e a palavra aqui descreve qualquer pecador, qualquer pessoa que quebra a lei de Deus é injusto. É alguém que não está em conformidade com a lei de Deus. E ele também não é adúltero. Ele está orando assim, Deus, obrigado porque eu não sou ladrão, eu não sou pecador, eu não sou adúltero, e nem ainda como esse publicano. Ó o desprezo. Esse publicano. Primeira coisa, então, que esse fariseu faz na oração é se comparar com os outros. ele se exalta porque ele acha que existem pessoas piores do que ele. Então, no verso 11, ele está listando o que ele não faz de errado. Certo? Agora, no verso 12, ele vai listar o que ele faz. Verso 12, um, dois, três. você poderia jejuar quantas vezes você quisesse. Mas a lei de Deus exigia um jejum no ano, que era no chamado dia da expiação, aquele dia importante no qual o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, que ficava dentro do templo, para oferecer sacrifícios por todos os pecados do povo de Israel. Na época de Jesus, tradicionalmente, os jejuns voluntários ocorriam na segunda-feira ou na quinta-feira, quando os fariseus oravam pela nação. Pois bem, esse fariseu aqui jejua nos dois dias. Ele jejua duas vezes na semana, mais de cem vezes no ano. Ele faz muito mais do que a lei de Deus exige. Ele diz também que dá o dízimo de tudo quanto ganha. E a lei de Deus exigia que você teria que dar 10% de certas colheitas para o benefício da nação, do templo ou do sacerdócio. O dízimo, então, era descontado, por exemplo, dos cereais, dos frutos, do gado, do vinho, do azeite, do que você produzisse. Só que os fariseus davam o dízimo até de vegetais e ervas que não eram requeridas pela lei. É o que esse fariseu faz. De novo, ele não está fazendo algo tecnicamente errado. Ele está fazendo muito mais do que a lei de Deus exige. Então, a gente vê aqui que o fariseu é orgulhoso. Ele se exalta por causa da sua grande performance espiritual. E ele também é arrogante. Ele despreza as outras pessoas porque acha que elas são inferiores a ele. O fariseu também está cheio de justiça própria. O que é justiça própria? É quando você confia nas coisas ruins que você não faz e nas coisas boas que você faz para ser aceito por Deus. Ele anuncia o seu currículo impressionante porque ele tem convicção de que vai ser aceito por Deus pelos pecados que ele não comete e pelas boas obras que ele pratica. Ele se considera justo e despreza os outros. orar, irmãos, é basicamente conversar com Deus. Mas parece que esse fariseu está falhando de forma estrondorosa. Ele realmente está falando sobre si para si. É a oração que não passa do teto, como se diz. Ele falhou exatamente no propósito que o levou ao templo, que era orar. Como diz o comentarista, ele olha para Deus, mas contempla a si mesmo. Deus é muito sortudo por ter alguém como ele. Então agora a gente vai para a oração do publicano. Verso 13. 1, 2, 3. O publicano também estava em pé, mas estava longe. Longe do quê? A suposição aqui é de que ele estava longe do local onde eram feitas as orações. E provavelmente ele estava onde os gentios poderiam ficar. É como se o local de oração fosse aqui dentro e apesar dele ser judeu, apesar de ter direito de entrar aqui, ele estava lá fora, para lá do estacionamento. Essa é a ideia. Ele estava longe. Ele também nem levanta os olhos ao céu, que representa o lugar de habitação de Deus. A imagem aqui, então, é de alguém que está com vergonha. Ele sentia que não era digno de estar com o povo de Deus perto do altar ali. A pessoa com vergonha se sente indigna. Ela espera rejeição. A pessoa com vergonha precisa de limpeza, precisa de amor, precisa de aceitação. Além disso, ele bate no peito, um sinal de extrema tristeza, angústia e arrependimento por ter pecado. O publicano se sente culpado. E a pessoa culpada espera a punição. E o que ele precisa é de perdão. E aí ele ora. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. O que é Deus ser propício? Isso aqui é muito importante, porque o publicano aqui está pedindo algo bem específico. Vamos lembrar de algumas coisas que acontecem no Antigo Testamento. Dentro do santuário do Templo de Jerusalém havia um local chamado Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Dentro do Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. E dentro da Arca ficava o quê? As duas tábuas do testemunho, nas quais estavam escritos os dez mandamentos. A Arca era fechada por uma tampa chamada de propiciatório. Se Deus olhasse para a Arca, ele iria ver a lei santa dele. Mas quando ele olha para o povo, ele vê que todo mundo é culpado. Todo mundo, todos quebraram a lei santa dele. Então ele precisa atuar como juiz, ele precisa julgar o povo. E a punição pela quebra da lei é nada menos do que a morte. O sumo sacerdote, então, uma vez por ano, no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos e intercedia pelo povo aspergindo o sangue de um novilho que havia sido morto em substituição pelo povo pecador. E o sumo sacerdote aspergia a esse sangue sobre a tampa da Arca, sobre o propiciatório. Então, quando Deus olhava para a Arca, ele via o sangue no propiciatório, cobrindo a lei dele, por assim dizer, indicando que alguém foi morto pelos pecados do povo. O animal sofreu a punição de Deus no lugar do povo. Portanto, Deus, que antes deveria punir o seu povo, retenha a sua ira, perdoa os pecados deles e se reconcilia com eles. Deus foi propício ao povo. É isso que o publicano está pedindo aqui. Isso que é propiciação. Deus agindo com misericórdia em não punir você porque outro sofreu a punição no seu lugar, permitindo que você, pecador, seja reconciliado com Deus. Deu para entender? Isso lembra alguma coisa? Como o pastor James Boyce diz aqui no seu comentário, na oração do publicano, a única coisa que pode ligar a primeira palavra, Deus, com a última, pecador, é a palavra do meio, propiciação. A propiciação permite a reconciliação entre Deus e o pecador. O publicano também se identifica como pecador. E é interessante que no idioma original aqui, no grego, diz ser propício a mim, o pecador. Tem um artigo definido aqui, o pecador. Ele não se compara com ninguém, ele não é qualquer um pecador, ele se sente como o principal pecador, ele tem convicção de que quebrou a lei de Deus, que merece ser punido por Deus, ele é o pecador. O publicano, então, tem uma atitude radicalmente oposta à do fariseu. Ele se achega diante de Deus com humildade, em arrependimento. Ele sabe quem ele é, ele é pecador e ele sabe o que merece por causa disso, a ira de Deus. Por isso, a única coisa que ele pode clamar é pela misericórdia de Deus, é que Deus seja favorável, é que Deus seja propício a ele. O publicano não confia em si mesmo ou no que ele faz, ele confia tão somente na graça e na misericórdia de Deus. A oração do publicano é de apenas uma frase, mas olha a profundidade dela. Uma frase. E aí vem o comentário de Jesus no verso 14. Um, dois, três. Ser justificado é ser declarado ou ser considerado justo por Deus. É uma linguagem judicial aqui. Deus está no seu papel de juiz, no qual ele condena ou inocenta o pecador. Quem voltou para casa justificado, quem voltou considerado justo por Deus e não por si próprio, foi o publicano. O fariseu pode até ter voltado para casa se achando justo, mas por Deus ele não foi justificado. Então veja só, o fariseu com o seu currículo impressionante foi considerado culpado. O publicano que confessou ser criminoso, confessou ser pecador, foi considerado inocente. Por quê? Porque todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Quem se achega diante de Deus cheio de orgulho, exaltando-se, confiando nas suas próprias realizações, em seu suposto mérito diante de Deus por deixar de fazer certas coisas e por fazer certas coisas, vai ser humilhado, vai ser rejeitado, vai ser desprezado por Deus. Mas quem se achega humilde diante de Deus, reconhecendo ser pecador, confiando somente na misericórdia de Deus, será exaltado, será aceito por Deus. Bom, irmãos, a parábola aqui é bem conhecida. A gente poderia ficar um bom tempo aqui comentando as diferenças entre o fariseu e o publicano e a gente poderia aprender várias coisas sobre oração. Mas veja que o tema da parábola é justificação pela fé. Jesus não fala depois a parábola, eu digo que o publicano teve a sua oração respondida. Não, ele disse que o publicano voltou justificado, o fariseu não voltou justificado. Então, Jesus, também lá no verso 9, ele conta a parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. E com a parábola, Jesus mostra que Deus considera justos não os orgulhosos cheios de justiça própria, mas os humildes que têm fé. Por isso, o que a gente pode aprender, então, com a parábola? Em primeiro lugar, olha aí para o fariseu. O fariseu é orgulhoso. E, sem dúvida, o orgulho é o nosso grande problema. O orgulho está entranhado no nosso coração. Nós nos orgulhamos do nosso conhecimento, das nossas habilidades, das nossas posses, da nossa teologia, da nossa santidade, dos nossos dons. Alguns se orgulham até da própria humildade. Pense aí em quantas vezes você já se irritou quando as pessoas criticaram o que você fez ou quando criticam o que você faz. Pense em quantas vezes você ficou frustrado quando as pessoas não reconheceram o que você fez ou quando não reconhecem o que você faz. Quantas vezes você já não pensou que é merecedor do louvor dos outros e ficou chateado quando não foi reconhecido. pense no quanto você depende da aprovação dos outros. No quanto você precisa que os outros digam para você que as suas habilidades, que o seu trabalho, que o que você faz, que você é uma boa pessoa. Pense nas vezes que você fez aquela crítica ácida de alguém. Quando você menosprezou alguém por ela não ser tão boa assim como você. Isso tudo se deve ao orgulho. Além disso, a oração do fariseu é rica em justiça própria. Ele não faz determinadas coisas que a lei proíbe e vai além do que a lei exige. Ele pensa que Deus vai justificá-lo com base não somente na obediência à lei, mas no que ele faz a mais. Quantas vezes você já não ouviu pessoas dizendo como fariseu ou talvez você pense ou diga exatamente como fariseu. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu não sou tão pecador assim. Existem pessoas piores do que eu. Eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma família estruturada, eu ajudo a creche tal, eu sou voluntário no sopão, eu não brigo com pessoas, etc, etc, etc. Por isso, Deus tem que me aceitar. Assim como fariseu, nós temos uma noção de que precisamos fazer alguma coisa para merecer o perdão, para merecer o favor de Deus. e o orgulho e o senso de justiça própria são tão profundo em nós que a gente pode analisar a atitude do fariseu, a sua oração egocêntrica de diversas maneiras, apontar vários erros e aí no final de todas as críticas talvez você pense assim, ó Deus, graças te dou porque eu não sou como esse fariseu. Por isso, se você pensa como fariseu, arrependa-se do seu pecado. reconheça que você tem sido orgulhoso, que você tem confiado em si mesmo, no que você não faz ou no que você faz para alcançar o favor de Deus. Você pode achar que isso é mérito diante de Deus. Você pode achar que Deus acha isso bom, você pode considerar-se justo, mas isso também é pecado. não pense que Deus tem uma listinha de coisas boas e ruins que você fez e que no fim das contas ele vai calcular se você tem crédito ou débito. Então, a péssima notícia para te dar, você não tem listinha de coisas boas, você já nasceu com uma dívida infinita porque você é pecador. Você pode jejuar o quanto quiser, pode dar o dízimo de quanto puder, pode orar não sei quantas vezes, mas se você acha que será salvo por causa disso, você está perdido. Se você confiar em quem você é ou no que você faz, assim como o fariseu, você não será justificado por Deus, você sofrerá a condenação de Deus. Por isso, em segundo lugar, olha o publicano, ele é humilde, ele fica de longe, ele não olha para o céu, ele bate no peito, ele tem um profundo senso de identidade, ele sabe precisamente quem ele é, o pecador. Ele sabe que ser pecador o deixa na pior situação possível, nenhuma outra ofensa pode afundá-lo mais, ele já está no fundo do poço, ele é pecador. E se nós tivéssemos a percepção da gravidade do que é ser pecador, nós não nos ofenderíamos tanto. A gente não ia ficar irritado, chateado, quebrando relacionamentos por causa de ego ferido, porque nenhuma ofensa que você sofra pode te rebaixar além do que Deus já disse que você é. Você é pecador. Na cruz de Cristo, irmãos, Deus mostrou para nós a grandeza da nossa indignidade, da nossa torpeza, da nossa miséria moral, a ponto de ser necessária a morte do Filho de Deus na cruz. Por isso, nenhuma outra ofensa com que as pessoas possam tentar te ferir pode te rebaixar mais do que isso. Você é pecador. Isso é humildade. É saber exatamente quem você é e se achegar diante de Deus como um mendigo espiritual. Como é que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Isso foi o que o publicano fez. O publicano também não tem méritos. Ele não tem nada de bom, nada que seja merecedor do favor divino. Ele tão somente pede. E ele pede algo que ele não merece, que Deus seja propício. O publicano reconhece que é o pecador. Ele sabe que seu pecado é uma ofensa a Deus e que ele merece a justa punição de Deus. Por isso, a sua única salvação é a misericórdia de Deus. O publicano foi justificado porque ele confiou que o sacrifício apresentado ali no altar seria suficiente para que Deus perdoasse seu pecado. O publicano não apresentou nada a Deus. Ele somente teve fé. Ele creu. Como reconciliar-se com Deus, então? Hoje, claro, não é mais necessário fazer sacrifício de animais, porque tudo aquilo do Antigo Testamento apontava para o que Jesus Cristo iria fazer. Cristo fez o que você não consegue fazer. Ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente no seu lugar. Cristo sofreu a condenação que você deveria sofrer. Ele morreu no seu lugar. Cristo é a sua propiciação, ou seja, é por causa de Jesus que podemos ser reconciliados com Deus. Não é você que faz alguma coisa. Deus já fez por você enviando o Filho dEle para te salvar. Então, quando você coloca sua confiança em Jesus Cristo, quando você crê na obra redentora de Jesus, Deus considera que os seus pecados foram punidos completamente em Cristo. E Ele considera a obediência perfeita de Cristo sobre você. Então, Deus, no seu santo tribunal, olha para você, bate o martelo e diz, você é justo. Você foi justificado. não porque você merece ou porque você fez algo, mas por causa do meu Filho. Deus agora, então, ao invés de olhar para você como alguém merecedor de punição porque quebrou a lei dEle, Ele olha para você e o considera justo por causa da obediência e do sacrifício de Jesus Cristo. Que terrível, irmãos, é o ensino de que você é aceito por Deus pelos seus supostos méritos, pela sua moralidade, pelas suas supostas boas obras. Isso não é o Evangelho. isso não é boa notícia. Isso é uma péssima notícia. Saber que o seu destino eterno depende de você e do que você faz. Como vimos, isso leva ao orgulho, mas também leva ao desespero. Como saber se no final você vai ser salvo? Sendo que a todo momento você se vê numa realidade em que você quebra constantemente a lei de Deus e que você quebra até mesmo o padrão de ética que você mesmo estabelece. Você diz pra si mesmo, eu vou controlar a minha raiva. Mas aí quando você sai no trânsito, é a primeira coisa que você quebra. Eu não vou olhar mais pornografia, mas na primeira oportunidade que você tem de ficar sozinho, você quebra. Eu preciso cuidar melhor do meu corpo, do meu físico, eu vou pra academia, eu vou começar a dieta, mas na segunda-feira você quebra. Mas a boa notícia, irmãos, o Evangelho ensina que a justificação é somente pela fé em Jesus Cristo. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é pela fé na obra perfeita de Jesus. Foi o que aconteceu com o publicano, ele creu e foi justificado. A justificação, então, é um ato de Deus que acontece uma única vez. Deus declara que você é inocente e não volta atrás na sua decisão. Se você pecar, você não vai voltar a ser culpado de novo. Ou seja, você não perde a salvação porque ela não depende de você. Depende de Jesus. Por isso, se você pecar e você vai pecar na sua caminhada cristã, Deus não vai te justificar de novo porque ele já te declarou justo. E depois que ele declara isso, você vai começar a andar em conformidade com essa declaração. Ou seja, você vai começar a viver uma vida de obediência a Deus. E isso se chama santificação. É um processo contínuo de crescimento, de fé, de arrependimento que dura a vida toda. Olha o comentário de Jesus. O que se humilha será exaltado. Tem uma mudança de posição aqui. É interessante que o fariseu é mencionado primeiro na parábola e aí no final ele é mencionado por último. A mudança de posição aqui é que antes o publicano estava em rebeldia contra Deus, separado do Criador, culpado e merecedor de juízo. mas agora os pecados dele foram perdoados, ele foi inocentado, agora ele foi reconciliado com Deus, ele foi tornado filho de Deus. Ele humilhou-se e foi exaltado. O resultado da justificação é a adoção. O pecador é tornado filho de Deus. Talvez você esteja aqui hoje e olhe para a sua vida e veja orgulho, arrogância, desobediência, pecado. você vê que tem ofendido ao Deus Santo. Talvez esteja se perguntando, será que Deus pode me aceitar? Talvez você esteja com vergonha das coisas que você fez, de tantos pecados que ofenderam ao Senhor. Talvez você esteja com vergonha de Deus e isso é bom, mas ao invés de fugir dele, aproxime-se dele, faça como publicano, reconheça que você é pecador e confie em Jesus Cristo. Porque somente assim, confiando somente na graça de Deus, somente pela fé em Jesus Cristo, Deus, no seu grande tribunal, baterá o martelo e dirá para você, por causa do meu filho, por causa do que ele fez e sofreu no seu lugar, eu te declaro inocente. E aí ele joga fora a toga, ele se levanta, abre os braços e diz para você, vem cá, meu filho, sua identidade agora não está mais no pecado, você agora é filho de Deus. Como o apóstolo Paulo disse em Romano 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, creia nele. Talvez você que esteja aqui hoje já tenha professado a sua fé no Senhor, mas de repente tenha se distanciado dele e como filho pródigo tenha vivido dissolutamente, se entregando aos enganos do seu coração, talvez você esteja se perguntando, será que Deus pode me aceitar? Talvez você esteja com vergonha das coisas que você fez, de tantos pecados que ofenderam ao Senhor, talvez você esteja com vergonha de Deus, isso é bom, mas ao invés de fugir dele, aproxime-se dele também, porque ele já te aceitou de uma vez por todas, ele já declarou você justo, agora ele te chama a caminhar com ele em santificação, e o chamado é o mesmo, arrependa-se dos seus pecados, persevere olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Por causa de Jesus, irmãos, a vergonha e a culpa são removidas. Por causa de Jesus, você descobre o contrário da vergonha e da culpa, você recebe de Deus reconciliação, amor, aceitação, perdão, exaltação, nós reinaremos com o Senhor. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora, a reconciliação. Que o Senhor seja louvado e que você, de fato, creia no Senhor Jesus Cristo hoje à noite. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra.